Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se prestadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Querido irmão, querida irmã O amor faz as pessoas se colocarem imediatamente disponíveis Maria podia ter ficado, quem sabe desfrutando as alegrias da escolha que veio da parte de Deus a seu respeito No entanto, aquela que disse o seu sim a Deus, imediatamente diz o sim ao próximo Foi apressadamente para a casa de Isabel Presteza para o serviço Faz parte do ambiente do Natal Disposição para ir ao encontro do outro Disposição para amar Para construir relacionamento Para fazer o bem Essa é uma tarefa que estava no coração de Nossa Senhora Mas deve repercutir, reverberar em todos nós Em todas as gerações Cada um de nós Que tiver acolhido a palavra do Senhor Quem tiver feito essa sua escolha de seguimento de Jesus Imediatamente Descubra a primeira consequência Dizer também o seu sim a Deus No amor ao próximo Para fazer o bem É palavra de vida eterna